Oi pessoal, tudo bem com vocês? 30 de outubro e agora são 3h54 da tarde. Estou eu cá com toda essa aglomeração aqui. Oi gente, Cacá, Amanda, o Xande. Oi pessoal, o que nós vamos fazer Xande? Buscar meu carro. Estamos indo, a família inteira, gente, para buscar o carro do Xande. Ai, a gente ia sair de fininho, mas não deu outra, né? Hein, Xande? Então, né? Estava tudo programado de só nós dois. Aí eu até falei para ele, Xande, a gente vai de ônibus, né? Porque faz uns par de tempo que eu não ando de ônibus. O Kaique tinha uns 6 meses, a última vez que eu andei de ônibus. E aí eu peguei e falei assim, não, a gente vai de ônibus e volta com o seu carro. Estava tudo certo. Mas aí, né, tem um ser lá, ó, que grudou na gente, sabe? Não, eu vou junto, eu vou de ônibus também e não sei o que, não sei o que lá. É o grude. E aí o que acontece? O grude vai junto. Ontem nós saímos resolver as coisas e aí ela mandou uma mensagem para mim, que ela acordou e eu já tinha saído com o Xande. Vocês abandonaram a gente? Por quê? Ela acordou mais tarde e a gente faz o dia render. Então a gente acorda cedo e se tem que sair, a gente já sai resolver as coisas, senão não dá tempo, né, Xande? Então, mãe. Aí eu falei, e agora, Amanda, com essa mensagem aqui, mandou mensagem, ligou, falei, não entendi. Bom, fato é que estamos indo todos. Estamos aqui esperando há mais ou menos meia hora. Meia hora, Amanda? Por aí. O Xande entrou lá, eu nem fui junto com ele, porque é só para retirar o carro, né? E hoje acho que vai ser a primeira vez que eu vou dirigir a Duster, né, ainda mais debaixo de chuva. Lembrando que ela é automática, né? O Xande aqui na frente com a Amanda e eu estou aqui com o Cacá, ó. Tô dirigindo, primeira vez sozinha, sem o Xande comigo, né? Primeira vez que eu pego a Duster sozinha, lembrando que eu ainda estou acostumando com o carro automático. Olha lá que bonitinho o carro dele. 3h44 da noite, já estamos aqui, ó, no carro do Xande. Ele já está abastecendo, né, Amanda? Tá escuro aqui, o Cacá. Agora nós vamos aonde? No shopping. É, gente, estão enchendo as paciências porque querem ir no shopping. Aí nós vamos aproveitar aí porque depois o Xande volta a trabalhar, né? Aí fica bem mais puxado. Chegamos aqui no shopping. O pessoal foi buscar pipoca, que a Amanda está morrendo de vontade de comer a pipoca daqui. Deixa eu mostrar para vocês o shopping de Jundiaí. Olha só que lindo, gente. Ó. Lindo, lindo. Meu povo está ali, ó. Eles já vão pegar. Ela falou que nem que ela leve para casa, ela come em casa, né? A parte do cinema aqui está vazia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. É alto pra caramba. Olha só. A pipoca daqui é maravilhosa. Eles têm um salzinho com sabor de queijo. Ó, meus cabelinhos estão na cena, gente, ó. Com sabor de queijo. Muito top. Olá, gente. Olha isso. Ela chegou a chorar o outro dia porque a gente veio aqui, fechou. E não deu tempo de ela pegar a pipoca. Olha o tamanho. Olha aqui, ó. É queijo, né? Essa daqui? Essa aqui, não. É sal de bacon. É sal de bacon. E esse daqui é a doce. Paramos aqui enquanto a Amanda está degustando a pipoca dela. Xande está ajudando. Pegou uma água. Eu peguei pão de queijo e um café expresso aqui, ó. Nessa coffee bug. Olha só. Kaique pegou uma tortinha de limão. Olha que top, gente. Gente, eu vim aqui na Renner experimentar umas blusinhas. Mas eu não sei o que que acontece. Olha, nem peito eu tenho. Tá vendo, ó? E ficou justinho aqui. E aqui ficou largo, ó. Aqui ficou do jeito que eu gosto. Mas aqui em cima tá apertado. Aí eu preciso fazer o quê? Comprar maior pra dar certo aqui, né? E aí se eu compro maior, aqui fica muito maior também. Ó, aqui ficou, ó. O tamanho certinho, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui é tamanho M, gente. Aí tem um tamanho T aqui, ó. Eu tô na Marisa agora. Eu acho que esse aqui ficou perfeito. Ficou agarrado e também não ficou grandão. Pessoal, esse é tamanho P. Ó. Parece que ficou igual, gente. Essa daqui é a que eu experimentei, ó. Aí, ó. Esse é tamanho M. E ela é bem gostosinha. Não é aquela blusa, sabe? Bem grossa. Ela é fininha, ó. Só que só tem essa cor aqui. Chegamos em casa. Acabei de entrar. Agora são 10h05 da noite. E eu experimentei algumas roupas lá na Renner. Mas eu comprei na Marisa. Peguei uma blusinha só. Porque as outras não fez meu estilo, não, gente. Aí eu peguei essa blusinha aqui, ó. Maravilhosa. Assim, não são as cores que eu gosto, né? Mas, como eu tô querendo mudar um pouco o meu estilo. Aí eu comprei ela. Mostrei aí no vídeo pra vocês. Só comprei isso aqui. Aí eu tomei café lá. Amanda comprou a pipoca dela. Nós comemos pipoca também. Eu comi um pão de queijo. Caí comeu a tortinha de limão que ele queria. E depois o Xande comprou uma pizza pequena. Aí eu raspei o recheio pra comer. E é isso, gente. Agora, chegando em casa aqui. Vou tomar uma ducha rapidinho, né? Tirar essa roupa. E descansar, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do nosso dia. Quem gostou e não for inscrito, se inscreve no canal. O pessoal que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem quiser me seguir no Instagram, é arroba Primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus